60 pedaços de insetos Isso acontece porque os insetos como as moscas comedores de boste e as nojentas das baratas são atraídas pelo doce dos açúcares usado nas fábricas e acabam que caem dentro das máquinas e são moídas juntas durante o processo de fabricação do chocolate A cada 3 barras de chocolate que você come, daria para montar uma barata inteira Ah, que nojo E é por essa razão que pessoas que tem alergia a insetos tem as vezes reações alérgicas ao comer chocolate já que na verdade estão comendo pedaços de barata desfacelada no chocolate sem saber Caraca Aposto que vocês não sabiam dessa